Bom dia, como o professor Márcia disse, a minha apresentação é uma tradução e o título dessa tradução ficou como Principais dicas para uma apresentação em público com impacto Nessa apresentação, eles falam sobre o discurso em público e o título original é esse Top Tips to Deliver a Presentation with Infect É dessas duas autoras, Andrea Stewart e Vick Pearson e elas são da Universidade de Oxford Não sei se elas apresentaram lá mesmo ou se foi em algum congresso Então, eu queria começar perguntando sobre vocês apresentando em público Se vocês, geralmente, se sentem tranquilos Durante Tranquilos, calmos ou estressados e nervosos Eu percebi, assim, durante o tempo que a gente está preparando os seminários que a gente tem que ficar bem nervoso, assim, até no último encontro Muitas pessoas perguntaram para o professor Como fazer para ajudar nisso, para ficar mais tranquilo Até no processo de preparar uma apresentação E também quando você está apresentando Que, às vezes, é mais difícil o pré do que o próprio momento em si de apresentar E aí, um primeiro exercício Queria que a gente lembrasse, assim, de experiências nossas Falando em público E definisse isso com uma palavra Para uma frase Como vocês quiserem Então, isso O professor já tinha até enviado esse gráfico para a gente Que é o maior medo das pessoas Numa pesquisa lá nos Estados Unidos É de falar em público E depois vem Altura Cobra Inseto E aí, um outro exercício que a gente vai fazer agora é lembrar de apresentações que você viu Que foram boas ou ruins Que foram boas ou ruins Mas que você estava lá como público Assistiu E aí, agora, a gente vai falar coisas práticas para fazer Então, os ingredientes chaves que eles colocam Continuem de maneira simples Isso fala muito com relação ao que todo mundo falou sobre um slide Ser um slide simples A não ser exigir que as pessoas prestem atenção lá Prestem atenção em quem está falando Fique uma coisa confusa Usar exemplos de complexidade, assim Que, muitas vezes, você está achando que está fazendo o melhor O melhor nível Mas não está fazendo nenhum significado para as pessoas Então, haja de maneira simples Faça de maneira simples Use a emoção Ela falou que o professor Matias falava com paixão E isso, eu nunca tive algo com ele Mas, pelo que todo mundo falou Que gostou da palestra E isso conseguiu atingir o objetivo dele Porque ele estava falando de uma coisa que ele gosta Uma coisa que ele realmente tem paixão Então, usar a emoção Muitas vezes a gente vê, como ele falou também Ah, o professor está dando uma palestra De uma maneira lenta, assim Ah, não está naquela coisa assim, sabe Que ninguém... Não te chama atenção para olhar Você vai diminuindo o ritmo dele Está falando uma coisa que é legal, interessante De uma maneira desanimada Então, não atrai muito o público que está assistindo Usar imagens Que também eles falaram na apresentação da Amanda Sobre o benefício de você usar imagens Que às vezes pode sintetizar muito bem Algo que você quer falar E vai te ajudar na apresentação Porque você vai olhar aquela imagem Vai lembrar do que está relacionado com aquela imagem O que está por trás E o que aquilo te lembra Para você continuar falando Manter-se no tempo É algo muito importante Ter os limites de quanto você pode falar Quanto você tem que falar Para cumprir isso Para cumprir isso de maneira que A apresentação não seja nem cansativa Vai demorar muito E nem super corrida Sem que você fale o que você precisa falar E seja positivo Seja confiante Vai demorar muito E uma coisa muito importante É se preparar Para o que você vai expor É... Primeiro, se planejar Então, fazer a sua apresentação No começo, no meio, no fim Não necessariamente pensar hoje Mas, por exemplo, pensar em como você vai Você vai chegar lá E vai primeiro fazer uma pergunta Para a galera ficar curiosa E entrar no assunto Ou você vai deixar uma pergunta para o final É... Pensar mesmo É... No como você vai fazer Sua apresentação Até para você se organizar mentalmente É... Conheça seus ouvintes Que é algo que o professor falou aqui É... Da gente saber Como... É... O que é a realidade das pessoas Que você está apresentando Qual a idade delas Para você usar exemplos Que façam conexão Com a vivência delas E é algo que a gente também Sempre conversa sobre A aula numa escola particular Se é diferente De uma escola pública Também Diferente Uma palestra Para professores Uma palestra Para alunos Então Conheça seus ouvintes É muito importante Até para você planejar O resto das coisas Da linguagem que você vai usar E do que você vai fazer É... Faça um roteiro Que... Esse roteiro É... Você faz de uma maneira escrita Assim Sobre o que você vai falar Não é algo para você ler O tempo todo Mas É uma coisa para você Se planejar mesmo Para você saber É... O que tem nesse seu roteiro Para você É... Ver antes Que é o que eu vou falar Do... Praticar sua apresentação É... Durante essa prática Da sua apresentação Você vai observar É... Poxa, nessa parte aqui Eu estou... É... Tendo dificuldade para falar Então... Nessa parte eu vou Respirar mais Vou falar com mais tranquilidade Ou vou olhar alguma coisa É... Você ter tudo isso No roteiro Eles até colocam Que... É... Para você escrever assim É... Respire Calma Em momentos que você sabe Que vai ser mais complicado Para você Então... Fazer um roteiro É uma coisa boa Para a sua organização E... Também Na sua organização mental Assim como Apresentar Praticar antes Para você ter noção Do seu tempo Do que você está falando Se as coisas estão sendo claras É... Tanto praticar Para si mesmo Como praticar Para outras pessoas Não sei Para sua família Ou para quem você tem um convívio Porque essa pessoa Também pode levantar É... Críticas que vão ser boas Para na hora da sua apresentação Pode ter dúvidas Se vai ser a dúvida Das pessoas Ou não E... Isso também pode te ajudar A ficar mais confiante Já que você já falou Então você sabe Como você reagiu Falando aquilo Não só escrevendo Ou lendo sobre Estudando sobre É... E... Tem a ver... É... Disso tudo Com a linguagem do corpo também É... Esse gráfico aqui mostra que É... Bem pouco da linguagem do corpo Da linguagem da comunicação Ela é verbal Então quando a gente está Lá na frente As pessoas também estão observando O gesto E tudo que a gente está fazendo E aí as dicas são Sorria e use o gesto com as mãos Isso não quer dizer que a gente vai Estar falando da poluição Do mundo sorrindo Tipo... É... Mas... Quer dizer que você está ali De maneira tranquila E relaxada É... Contato visual Olhe ao seu redor Não fique... É... Fixo no slide Ou... Não sei... Olhando para apenas uma pessoa É... Enquanto você ignora todas as outras Isso também não é bom E... Eu estava vendo uns vídeos E uma... Uma mulher... Ela falava que tem pessoas Que tem dificuldade com o contato visual Então ela dava a dica De você olhar para o nariz da pessoa Porque... Você não estaria olhando Lá no fundo da sala E nem estaria desviando... É... Das pessoas É... Então essa era uma dica dela E onde se movimente Ou esteja sentado Se isso for o mais apropriado Tem situações que O mais apropriado É que a pessoa esteja sentada Então isso vai de acordo com O que você sabe Do que você vai apresentar É... Qual é a diferença do verbal e do vocal? Eu também não entendo Mas eu... Eu pensei como... É... Verbal sendo a linguagem E vocal sendo... Tá bom Você quer dizer Como você usa o seu nome? É... É porque tem o mesmo texto Sendo falado por pessoas diferentes É... Então... A voz parece influenciar bem mais Do que o conteúdo do texto É... E aí tem... Um... Algumas pesquisas Algumas pesquisas Que... Essa moça Que é a Amy Coney Ela é professora Na escola de negócios de Harvard E ela disse Numa dessas pesquisas, né? Que ela é coautora Que você fazer uma pose de poder Pode... É... Mexer com o seu corpo humanamente Pra te passar mais confiança E aí... Ela fala que É interessante você fazer Essa postura cultural Por dois minutos É... Antes... Não... 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 Mas era antes Na sua preparação Porque isso ajuda Humonalmente a você Ter mais confiança E aí... A Academia... É... Contestou isso Quéisionou os autores e tal Mas o que elas deixou como um fato É que a linguagem cultural É influenciira sim E é algo importante Na sua apresentação Acho que não Vamos falar E dicas? drinks pra sinais Calma, também Antes da sua apresentação Arrafa comigo ela fala pra você dar uma caminhada de uns 10 minutos um tempo antes dessa apresentação visualizar um ambiente calmo que vai te deixar mais tranquilo respirar bem até fazer aquela inspiração contada de inspirar e ter uma pergunta de backup na plateia que isso pra mim foi uma novidade eles falam que ter alguém na plateia que você já conheça que vai fazer alguma pergunta em algum momento da sua palestra, caso você esteja desconfortável ou sem confiança porque é uma pergunta que você já sabe então você já sabe a resposta e você respondeu uma pergunta sim, pode te passar confiança e aí, regras de ouro familiarize-se com o local de como fazer isso pra você ir na sala conhecer os espaços que você vai usar ver como as coisas acontecem lá saber sobre o clima e planejar o que você vai vestir tipo aqui a gente não tem como vir com um casaco ou coisa do tipo mas se você sabe que naquela sala porque você já conhece tem um ar condicionado muito gelado de repente pode ser mais interessante que você tenha um casaco então é você conhecer mesmo pra saber como se vestir naquela situação e até saber o que a situação pede de que você se vista se é uma palestra que você está dando pra uns empresários acredito que não iria ficar tão bonito você ir de short ou bermuda de praia e depois assim não fique parado no mesmo local geralmente quando os locais tem esse daqui as pessoas ficam paradas ali atrás então não tem que se movimentar não tem esse no tempo como a gente já falou se compõe se tue então saiba onde você está saiba como você deve estar ali essa coisa de você visualizar onde você está sorria e aproveite que é uma maneira de você acalmar e viver que é uma grande coisa que não precisa ficar tão nervoso ou tão agitado com aquilo e aí coisas pra não fazer uma coisa que as pessoas geralmente fazem que não há um problema em si mas que quando é feito muitas vezes acaba sendo cansativo pra quem está assistindo constantemente depois das frases isso é uma coisa que acontece muito mas ser evitado é bom porque fica cansativo você ouvir uma palestra longa com a pessoa sempre repetindo esses sonhos essa é uma fala da Hillary Clinton que eu vou ler porque não foi ela falou eu não sou Baraka Boma não sou Bill Clinton ambos agem com naturalidade que é muito atraente para o público mas eu fui casada com um e trabalhei com o outro então eu sei como era difícil o trabalho deles pra serem naturais não é algo tão simples pra eles eles trabalhavam praticavam no que iriam falar não é que eles tentavam ser outra pessoa mas é difícil trabalhar pra apresentar-se de um melhor jeito então a gente vê que até essas pessoas que a gente assiste às vezes na televisão pensa nossa eles falam um discurso tão bonito até eles se dedicam pra o que vão apresentar e também treinam passam por isso que a gente passa de estar se preparando pra agir lá de maneira natural e falar bem com o público e aí outra atividade que a gente fazer eu não sei se a gente precisa fazer necessariamente em grupos mas é pra cada pessoa falar sobre o vídeo da Amanda e sobre a minha fala agora e a gente falar um pouquinho sobre isso e depois de um tempo a gente fazer um feedback construtivo sobre e aí a gente vê com alguma pessoa pra dizer coisas que a gente aprendeu durante esse processo de falar e também de trazer um feedback aí não sei pode ser em grupo também se vocês querem aqui entenderam qual é a a que a gente fala é 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 apresentação apresentação o vídeo era focado na qual é a relação entre a sua apresentação não só do line mas a gente falou que a gente faz e a questão do zen a sua apresentação é dividida em 3 partes não importa qual apresentação você esteja fazendo ela sempre é dividida em 3 partes só que aqui a gente reforça a primeira parte é a preparação é o que você faz antes o que você vai falar você tem que juntar o material que você quer falar para isso você tem que se acalmar se afastar do que você está fazendo entender o que você quer falar o que o qual o material que você quer usar durante a sua apresentação e você tem que também se perguntar não só o seu material que perguntas o público é possível qual é o ponto que o público deve chegar na sua apresentação você não nem o público vai chegar no mesmo ponto que você você vai chegar em um ponto e o público vai chegar em outro você tem que definir seu ponto e tentar transparecer esse ponto para o público porque o público ele tem que ter um objetivo na sua apresentação qualquer que seja ele tem que chegar em algum ponto juntou os materiais na apresentação e desce os materiais o fato de organizar os materiais não significa que você vai usar todos eles isso quase nunca vai acontecer você vai juntar os materiais e você vai dar a linha definindo o que você vai usar e como você vai usar internando com o que você põe no slide o que você fala o que você quer expor demais e o que você não quer o que é útil e o que não é o que é exagero e o que não é você tem que desenvolver isso de uma maneira simples elegante e clara você não pode deixar confusão você pode colocar várias imagens que você achou legal fazer um sistema fluxogram incrível só que não é claro não é simples e não é elegante essas três questões agora eu estou fazendo um bem que resumo é o levador evador é você está fazendo corrido disso tudo clareza simplicidade um exemplo claro que a gente colocou lá que eu amei porque era uma área que eu tenho muito costume em história em quadrinhos história em quadrinhos é um ótimo exemplo de apresentação você tem que colocar um texto um pensamento e uma imagem na mesma página e transparecer tudo o que tem ali histórias e quadrinhos eles transparecem emoção, história e contexto em uma página é uma coisa tranquila você pode pegar isso em outros exemplos no design também você pode jogar um pouco com a ideia pegando rápido da questão da inesperado inesperado também é uma coisa muito boa você colocar algo que o público não espera mas que faz todo sentido na sua apresentação um exemplo Vingadores o último ninguém esperava que os super heróis fossem morrer o fato daquele filme ter explodido mundialmente que não sei se você viu mas ele explodiu mundialmente foi porque ele colocou algo que nenhum outro filme tinha feito até o momento ele matou um super herói no meio de um filme aberto às crianças então foi algo novo foi inesperado o último ponto design delivery a entrega do seu trabalho você precisa estar 100% presente como se fosse você sair com a sua namorada num dia no terceiro mês de relacionamento você tem que estar 100% presente é você e o seu público e você não tem tempo para pensar no que você poderia ter feito ou no que você vai fazer é ali e o agora só existe o ali e agora você precisa ser claro nesse ali e agora o próximo passo é seu porque todos esses pontos tanto na apresentação quanto aqui e agora são base não desenvolve nada se você pegar esses pontos é comum todos nós já fazemos esse ponto o próximo passo é seu você tem que você tem que saber como utilizar tudo isso com esses pontos que foi reforçado ao longo das três partes clareza simplicidade e elegância e isso é o processo zen o processo zen um exemplo que você já deve ter visto é aqueles jardins que tem areia que eles vão puxando aquilo ali é extremamente tem um design extremamente elegante e extremamente calculado aquilo ali tem um cálculo enorme para dispor a imagem deixar o espaço vazio trazer elegância mas conseguir colocar no sentimento de calma espiritualidade e tudo mais é isso muito bom ótimo o teste elevador em casa o teste elevador você tem que fazer explicação de tudo em 30 segundos na verdade é um minuto é o pessoal faz ele veio do pitch eu não falei se eu tivesse que apresentar todo o seu negócio se o chefe chegou assim na apresentação pô, eu tenho meio atrasado para o negócio você tem que conseguir ficar no elevador você tem que explicar tudo em 60 segundos assustador mas funciona boa sorte eu queria falar uma coisa no slide anterior que eu já tirei e eu lembrei uma coisa interessante sobre o Barak que todo mundo fala que ele é o rei do teleprompt é aquela telinha que fica fazendo discurso porque ele acha de uma forma tão natural que todo aquele discurso que ele está falando ele está lendo mas você acha que ele está falando naturalzão ali é a loja o beck e vai embora sabe mas não está lendo aquilo ali então realmente deve ser um trabalho para você conseguir se ninguém perceber que você está lendo ontem é um trabalho não é é um curso é um curso e aí agora a gente vai falar um pouco sobre como lidar com o inesperado que é um curso que deixa a gente bem nervoso antes do mesmo dia acontecer então coisas para a gente lidar bem com o inesperado chegar cedo como o professor falou de testar o material ver se está tudo ok se está funcionando se o que você vai falar está certo aqui a gente não faz muito isso porque ele faz presente essa parte de baixar o material mas se a gente estivesse em outro local onde a gente fosse levar o pendrive será que só levar o pendrive seria suficiente? então por isso é importante a gente ter um backup dos slides uma cópia disso de repente levar dois pendrive ou ter também o seu e-mail se imprimir não sei mas ter sempre um plano B é manter a calma explicar o que está acontecendo e continuar não seria legal você passar para o público o que você está tendo de dificuldade e focar naquilo ficar naquilo perdendo um tempo então não gaste tempo tentando consertar coisas que eu estou falando muito é agora eu não sei o que você está tentando consertar Diego uma boa solução para isso é você oferecer para enfiar os slides depois para o grupo que está tendo a palestra e se o número de pessoas for menor do que o que você espera uma boa alternativa é você mudar o layout da sala às vezes as cadeiras estão enfileiradas vão vir 10 pessoas você está esperando 60 elas vão sentar lá atrás você vai ter que ficar impondo sua voz de uma maneira que poderia mudar e estar mais próximo dessas pessoas ou fazer de um modo que fique mais confortável para todo mundo pense no que você iria cortar se pegasse o seu tempo às vezes a gente vê isso em muitos palestres que a primeira apresentação atrasa e aí a outra pessoa fica prejudicada no tempo e ela acaba correndo do que ela tem que falar ou então é bom para você estar prevenido para isso saber quais partes não seriam tão essenciais assim que você poderia cortar se fosse o caso da sua apresentação não estar no tempo e tem o contato da pessoa que está organizando para eventuais previstos a passar mal ou coisas do tipo atrasa de você poder falar com ela sobre o que está acontecendo dá uma satisfação e não deixar você despedir o nome isso é importante e esse é dá para passar para o outro aí? acho que se você apertar o botãozinho deve estar esse é um vídeo sobre o jeito que o homem estava lidando com uma coisa inesperada só para dar uma explicadinha tinha uma placa aquela placa que vem com o nome da pessoa no no o que ele está falando é como que vai para a frente passar o ele está falando de um assunto de e aí caiu ele estava ali fazendo um discurso uma apresentação falando de uma coisa séria e aí a plaquinha dele caiu no meio da apresentação e aí ele fala que não tem problema que todo mundo ali e ele faz uma piada de que todo mundo ali sabe quem ele é mas que provavelmente alguém que está lá atrás está nervoso agora com isso porque não é uma coisa inesperada então foi uma situação que aconteceu que ele lidou com isso brincou com o público e depois ele segue o discurso dele normalmente então não parou ali naquele naquela coisa que deu errado ficou focado naquilo ou perdeu o que ele estava falando ele soube lidar com o inesperado no início da fala dele ele estava falando sobre aquela sigla que ele tem Science, Technology, Engineering, Mathematics e aí é um incentivo para quem está começando que vai ficando melhor ao longo das nossas apresentações então encontro posibilidades pessoais e de trabalho para você apresentar mesmo outros locais não só necessariamente aqui no Pbid para você apresentar e falar em público às vezes não de assuntos tão grandes ou que exigem que você estude mas falar em público mesmo pode ajudar muito pedir feedbacks honestos das pessoas que você conhece colegas, amigos até o que a gente fez aqui agora foi um pouquinho disso e assistir a outras palestras como as palestras TED ou palestras de pessoas que você conhece sabe que vão ser vão acrescentar na sua experiência então como você pode espalhar esse conhecimento eles sugerem que você gaste dois minutos consigo e veja oportunidades que você pode ter para espalhar isso e melhorar essa sua habilidade de falar em público ou adquirir a habilidade e se você consegue pensar em caminhos para compartilhar o conhecimento com outras pessoas como a Ana Beatriz falou que ela estava apresentando para um acampamento para um retiro que ela estava se preparando então ela estava fazendo uma outra oportunidade não só aqui na universidade era uma coisa à parte mas que acrescentava para ela aqui também e aí eles deixam uns livros de ajuda que é o livro da apresentação deles e esse que é do outro grupo se eu não me engano e aí eles deixam alguns cursos que são esses mas também são em inglês então eu vou procurar o que eu falei dessa foneaudióloga e posso tentar mandar no grupo se eu encontrar algum material mas essas são as existentes e aí muito obrigada a mais um livro de apresentação bem e eu conheci por conta desse slide vamos ver o apresentação bem ele indica uns três livros dentro dele é o Pink mas os uns dois que não é eu vou te ler aquela frase tal que lá com a TED você vai fazer uma apresentação para uma apresentação que eu estivesse fazendo TED e isso vai dar uma importância muito maior né eu vou te ler